Meninas, tudo bem? Paz e Deus pra todas. Vamos conversar um pouquinho sobre os estudos. Quando se tratamos de estudar os hinos, né, pra fazer o teste de reunião de jovens, o que acontece? É o primeiro teste nosso, certo? E é um teste que... Tô vendo os panelangos voando na minha salinha, gente. E é um teste que todo mundo fica com medo. Primeiro teste, tem os hinos, tem teoria, tem o MTS, né? Tem os métodos. Eu tenho alunas aí do grupo que vai fazer teste este ano ainda, ou seja, até dezembro estará fazendo teste ainda esse ano. Então, o que acontece? Tenho alunas que tá tendo dificuldade de leitura de partitura. Aí vocês vão ao critério de vocês. Primeira opção, transcrever a lição do método no caderno de música. Igualzinho, a lápis, e aí transcrever a lápis. Porque se errar, fica mais fácil de arrumar. Transcrevam a lápis, colocam o nome das notas musicais na clave de sol, na clave de fá da lição. Então, aproveita os métodos novos. As alunas estão fazendo os métodos antigos, coloquem, transcrevam aquela lição e vai exercitando o nome das notas. Uma outra forma que ninguém gosta, mas foi a forma que eu aprendi, é pegar o nosso caderno de música, desenhar o do no começo do pentagrama e repetir até o final dele. Ou a folha inteira, até que vocês aprendam, memorizam as notas musicais. Não dá pra decorar hinos, não dá pra decorar lições. Nós temos que ler a partitura, fechou? Então, se esforcem, não é fácil, pra nós irmãs mesmo não é fácil, mas vamos se esforçar, né? Pra conseguir memorizar essas notas, pra nós conseguimos ler a partitura. Quando sabe ler a partitura, qualquer música, qualquer hino, fica mais fácil no aprendizado. Até porque, você tá no culto, a gente não vai adivinhar aqui, não vai chamar, certo? Então, pode chamar um hino que eu não lembro, decora a melodia. Então, se eu sei ler a partitura, sei ver os dedilhados, sei ler, saber posicionar a minha mão no teclado, matei a charada. Eu consigo dar uma introdução perfeita, tá bom? Bom estudo, Deus o abençoe. Uma boa noite de descanso pra todas. Não esqueçam de estudar.